O que é isso? O que é isso? Ok, vamos pegar a Glória em divisa Glória em divisa Uma batalha fudida dessa eu não ganhei nada que presta Nem encheu a parada, ah nem fudendo Peguei o exército mais dificil para ganhar a parada O caos me ameaça mais uma vez Acho que eu cometei o Vazares, se não vai morrer. Pior que a fenda que eu entregar é essa daqui. Se eu entregar nessa daqui, eu nem sei onde eu vou parar, mano. Não tem como saber isso, velho. Na teoria... Tens ela entrar na minha frente ainda. Pô, o exército dela tá full ainda, como é que é possível isso, cara? Mano, essa aqui não é possível não, cara. Que que é isso? Ela enfrentou o exército antes de eu chegar. Enfrentou dois depois que eu cheguei e o exército dela tá full, velho. Que que é isso? Ah não, velho, tem que pegar pasta até aqui na máquina agora. Ah não, velho. Opa, 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 opa. Aí estamos conversando. O problema é que eu tenho que ficar acampado pra fazer isso. O que é isso? 50% Vamos vir até aqui. Vem até aqui. Guerreiros do Carlos de Corne, porque foda-se. Eu só preciso de alguém que segura uma linha de frente enquanto o Yuri bate em todo mundo, velho. E eles são ideais pra isso. Mágica. 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 O mais privilégio de Slanesh. Belezinha. Heraldo do Carlos de Corne. Eu obedeço. Vamos ficar aqui quietinhos. Espere. Espere. Espere aqui. Vamos lá, Yuri. Vai ser difícil, cara, mas pelo menos que o equipamento global tá um turno, por algum motivo que eu desconheço. Eu vou no seu Deus. O pior é que tá... quanto aqui cada unidade? Essa mundo... Reperta. Nossa senhora, 1.400 pra puxar uma dessa, pra se eu for puxar uma, e alguma outra coisa. Tá maluco! Difícil pra caralho, velho. Eu vou pegar a espada ali, que a T-Zerane tá vindo querer comer meu... cê sabe, né? Olha aí, tá vindo sedenta, velho. Mano, tá muito foda, eu não tô brincando, não é mesmo, velho. Tá tipo foda de bom, e foda de difícil. Mas eu achei uma sacanagem esse bagulho de não ser, você briga lá primeiro, depois você resolve a treta aqui no outro mundo, mano. Pô, sacanagem, velho. Fazer os dois ao mesmo tempo, ficar com um exército a menos. Vigário, hoje é dia de Warhammer, velho. Nem vem, é. Só esperei 5 anos pra isso aqui, só. E agora começou a sair exército do... das paradas aqui ainda, aí ferrou mais ainda, né? Tá, 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 tá. O réu de janeiro tá sob cerco, é bom que talvez eu consiga ganhar um dinheirinho aqui, né? A corne só que tá forte. Exército de corne contra exército de corne. Baixas moderadas, não confio muito não, mas vou resolver pra ver. Tá ótimo. Mácula de corne. O odor de corne está em você, para desgosto de seu mestre. Eu não tenho mestre? Passou um tempo no domínio do Deus Sangrento. Agornecer é uma capital da província, povoados que contém construções de proteção. É possível remover atributos obtidos no reino do caos. Ok. Nasceu uma... Pô, aí brincou? Não, brincou. Brincou, brincou, brincou. Nossa, brincou, brincou muito, brincou. E não brincou pouco, velho. Nossa, como esse jogo tá brincalhão, velho. Nossa, muito risada, baby. Ai, velho, na moral. No turno que eu mando o maluco recrutar. Aí sai a caralha do demônio do inferno no portal e cerca a cidade que eu tô recrutando, né, velho. Puta merda, velho. É muita sorte, muita, 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 muita. Chaos incarnate. Não, não tem condições, velho. Se eu for pra cima aqui, a Catarina vai me comer aqui, velho. Como pequeno o mundo mundo parece. Aí lá nasce o exército do maior facinho, do lado do cais. Ah, vai tomar no cu, velho. Vou desistir de entrar nesse lugar aqui, na moral, hein, mano. Vem, príncipe. Não, eu acho que eu vou loadar antes de eu entrar nesse lugar, velho. Salve antes. Não, não tem condições, velho. Eu tenho que voltar com 20 guerreiros do caos de Khorne aqui. Supremo campeão. Aí é foda, né, velho. Pólico. Eu servei só a Mãe. Só de raiva também não vou desistir. Calma aí. Tô puto. Pera, eu posso continuar andando acampado? Serve caos. Isso não faz muito sentido pra mim, mas... Não vou nem tentar... Fazer nada pra não dar bosta. Não vou nem tentar fazer nada pra não dar bosta. Aqui, reset de campanha total, tá completamente maluco, velho. Tá louco, tá louco. É só não entrar aqui agora, velho. Tá tudo certo. Mas vamos ver, vamos ver. Até dá merda completa aí. Ele caixa... Cara, você não viu o problema na campanha, porque quando eu comecei o canal, eu já tinha jogado muito Warhammer 2 mesmo. Mas Warhammer 3 é tudo novo pra mim, então... Passarei pelos mesmos sofrimentos que todo mundo passa. Normal. Muito bem! Quase! Executador! Eu vou voltar aqui um pouco o zoom só para deixar os arcos dele fundos. Já que a gente está com 2k de grana, vou pegar mais uns 2k de arqueiro desse. Herald of the Dark Prince. Primeiro ele vive, então o mundo. Se inscreva no canal, Kuzan. Se inscreva no canal, Kuzan. Se eu tivesse conseguido a recrutar no plano anterior, eu conseguiria atacar ela agora e ela não iria fazer nada. Eu estou realmente me sentindo no reino de Khorne agora. Acesse as tropas. Vamos lá, Kuzan. Vamos lá. Acesse as tropas. Vamos lá, Kuzan. Acesse as tropas. Se meu demônio fosse inabalável eu até concordaria que não tem como perder, mas ele vai derreter assim que eu serve perder. Ai que legal, os caras vão até pra cima do maluco pra ganhar ponto, mas é fácil, eles não precisam nem andar até o exército, porra aí é fácil né, olha lá, olha lá, de novo comigo só falta, só falta sair da minha cidade de novo velho, ah bom, puta que pariu, já ia ficar puto já, nossa velho. Tá vindo direto da minha cidade, malditos. Não, é tudo máquina, tudo IA. A campanha que será multiplayer acontecerá quando lançar o jogo, depois do dia 17. Lá lá, mano, os caras da ponta pros caras... pode isso, produção, pode isso. Ai não pode, né velho. Providencial, as vezes simplesmente não dão certo pra, as coisas simplesmente não dão certo pra esse indivíduo. Foi alvo de ações de heróis mal sucedidas. Porra, jura? Nem percebi. Negócios brutais, todo mundo ganha 20 danos de arma base. Unhanda a Tsarina. Mano, que trapaça que essa menina está usando. Não é possível. Ela bateu em mais um full stack. Ela está full life, velho. Em tudo. Que trapaça é essa? Não existe isso não, mano. Não, não existe. Não existe, não é possível. Eu tenho um sentimento. Ela já passou da carnificina que ela precisa. Eu poderia ir ali pegar minha arma. Mas eu quero que ela venha para cima de mim. Comigo acampado. Será que eu consigo andar acampado até o final, velho? Não estou com essa dúvida agora. Ah, consigo. Que legal. Então vou puxar mais um desse. Um ataque de conquista. Hum, altar sangrito não vai rolar. É, fúrias também não vai ajudar muito aqui. Pô, até meus Nurgling morreram na batalha anterior, velho. Meu escudo de carne. Demonesas. Bocam antes de seu Deus. Eu preciso de mais trons. A sua alma será sacrifício. Bônus defensivo de construir torre normal como se fosse uma cidade. Porque eu já enfrentei um exército acampado. Agora quero ver se é para toda facção isso ou se é só para o que eu enfrentei. Com a nossa terra. Vamos ver. E você, vem para cá. Artizão de dor. Não! Pessoal, sem consciência. Recruta aqui para você. Salteadores, slanesh. Não, pega duas demonesas. Pega duas demonesas aí que o negócio vai ficar louco, velho. Põe guarnição. Barranco negro não dá para colocar nada. A gente tem oito turnos para fazer essa parada aqui, velho. Se eu bater nela, na teoria, a gente está bem. Porque ela é a única que atingiu o que ela precisa aqui. A menos que ela suma agora. Aí vai ser bizarro. Eu não sei o que acontece depois que ela enche a barrinha. Mas ela saiu de perto de mim. Curioso. Eu esqueci de ativar o emboscado no zoom ali, né velho. Vai estar safe. Vitória pica e a gente perde muito. O que é perder muito? Perder um cachorro, dois horrores. Pô, realmente esqueci de ativar o emboscado nele, velho. Aqui. E aí, sucesso. Pronto. Agora dá bom. O grande atributo aqui é o emboscadeiro. Os inimigos ficam sempre com o pé atrás, pois sabem que esse indivíduo pode estar preparando o bote a qualquer momento. Passou vários turnos de atitude emboscada. Óbvio, né velho. É a única forma. Agora ele adivinhou que eu estava emboscado. Todo mundo pegando o item maneiro aí, eu não peguei nada. Eu estou aqui parando para recrutar o tempo inteiro. Pois é, eles também voltaram no tempo. Acesse, mas lembre-se quem é que você fala. Acessa as tropas. Vamos lá, meta rocha. Vamos lá, vamos lá. Depois eu discuto se eu vou bater em você ou não, pai. Por enquanto a gente pode ser amigo, velho. Nurgle não é bom nesse sentido de recrutamento pica, mas quando a gente jogar com ele você vai entender. Porque a cada unidade que você perde Nurgle é uma tortura. Caraca, há exércitos de demônio no mundo agora aí. Nossa, é muita fenda mesmo. Criador, não basta construir algo bonito para deixar um legado verdadeiro. Facção reivindica uma alma, sedutor de Islanesh. A alma de um príncipe demônio na fortaleza impossível de Tizente foi tomada por sedutor de Islanesh. A ortodoxia domina, meu herói preferido. Mundo da escuridão. A terra irrompe em espinhos de obsidiana vindo das profundezas. Alguns estão cobertos de sangue e carmesim. Outros de bíblia e venenosa. Outros exalam um aroma agredoso e encantador. Outros com um ralo tremeluzente de chamas Eldrigh. Os poderes destruidores reivindicaram esse reino. Mais cinco de corrupção e indiviso. Ok. Tá, o que eu posso fazer agora nessa bagaça? Eu posso pegar mais espírito. Certo! E aqui voltou o exército lá que é difícil pra caralho, que eu briguei, né? O bagulho é só você decorar onde estão os exércitos fracos, isso aqui, velho. O bagulho é só você decorar onde estão os exércitos fracos, isso aqui, velho. E você vai pra lá. Tipo, aqui nasce um de morto-vivo, cara. É ridículo você parar aí brigar com o morto-vivo. É ridículo, velho. Isso aqui é uma esfera... Não, é uma esfera... Uma esfera zumbi e scaven? O príncipe demônio... Você respira o fogo-vivo da conquista. O que está lá? Baixas moderadas. Acho que eu vou lutar pra tentar perder menos, né? Vamos lá. É, posso tentar seduzir a humanidade também. Esse cara notário é muito caro pra seduzir. Porra, cara pra caralho pra seduzir as coisas, hein? Porra, cara pra caralho pra seduzir as coisas, hein? 1.500, velho. Um rebanho de squig bosta? Não, nem fita. Estava usando tomate essa bagaça aqui, viu? Sinceramente. Agora eu quero usar tomate. E eu vou usar ele em meu nome, porque... Fouldas. Pô, ainda não me chama mais de dor de batalha, velho. Você quer um príncipe? Eu vou... Príncipe. Ele até me ofensa, então... Vou andar só um tecinho pra frente aqui. Pra lá. Príncipe. Príncipe. Quero ver o que a Tizarina vai fazer aqui agora, velho. Que ela encheu o medidor. Tenho que aprender aqui como é que funciona, né, velho. Quando alguém sai na sua frente na corrida. Hum... O que eu quero pegar aqui? Redução de custos para mover o sinalizador de reforços. Não... Hum... Ah, põe isso aqui. Marchar sem parar. Reduzir a manutenção das unidades de Korn. Os guerreiros leais da Korn nunca se cansam da guerra e são afiados pela fura da batalha, que os tornam instrumentos amolados de violência fólica. Tá, e vou colocar aqui também pra bufar. Ahn... Cadê, cadê, cadê? Grande experiência pro turno aqui. Pros seguidores. Prespiradora. O que eu faço nessa aí? O que eu faço nessa aí? Bandeira do êxtase. Essa estandarte causa tamanha euforia nas Islanesh. Elas deixam de se importar com a vitória na batalha. Contanto que ainda haja corpos para se acariciar. Meu Deus do céu. Alô, Twitch. Tô só lendo o jogo aqui, hein. Tô só lendo o jogo. Não é nada demais. É... Vamos colocar mais duas demonesas. Eu tenho um anti-grande, velho. Esse aqui é o anti-grande. Esse aqui é o anti-grande. E pega um desse aqui, velho. Sabujus. Sabujus. Bandeira antes de seu Deus. Tá. Aqui no penhá... No barranco, vamos colocar a guarnição também. Que é o jeito. O melhor privilégio de Slandering. Um influência radical. Heraldo de Korn. Campera a Cidade do Meio? Toma uma autoção abrazadora pra você Campera se diz ali onde eu tô com o Yuri Vou aqui com a Deslanet Mas aqui não vai dar não Se a emboscada falhar ele pega os dois Campera de Cidade do Mundo E a gente vai me ajudar Eu não sei o que eu tô fazendo Eu não sei o que eu tô fazendo Mas ela pegou uns itens aqui sinistros Devera sinistro Se é que eu vou ver né A tizarinha ta vindo me atacar de meia que louca agora Não tava fugindo não Acabou de vir pra cima Ei boquinha hein velho Ela tava fugindo Tava Ah já ta dificil ficar zicando minha campanha ainda Quando eu sou todo poderoso Há um lugar para você A questão é como que eu saio dali velho Porque meu amigo A situação esta tensa Não sei nem como eu to vivo lá ainda Eu só to vivo ainda porque o Cairo não ta em guerra comigo Mas eu vi um rumor que no 3 vai da pra jogar com todos os senhores lendários não jogados que já tinha Tipo o Boris e o Duke Vermelho Ah legal velho, tomara que seja verdade Ah tizarinha Tizarinha Eu to pensando sinceramente em ir pra cima da tizarinha gente Sinceramente Sinceramente eu to considerando essa possibilidade de ir com tudo pra cima dela velho Mesmo como eu estresse machucado Porque ela é a única que consegue fazer alguma coisa aqui agora velho Porque ela é a única que consegue fazer alguma coisa aqui agora velho Porque ela é a única que consegue fazer alguma coisa aqui agora velho Não vou salvar antes nem tanto né Porque eu não sou besta E perder progresso sim de besta O Caos Reina Olha aqui tem item de magia OP velho Aqui eu to full corne velho Tô full corne justamente pra ganhar uma handicap aqui que eu to no rende dele velho A minha magia chama porrada Só bora Eu acho que é essa roda de magia que fez cara achar o jogo da ultima vez Mas em si, vamo lá Jaios Warriors For your dark gods For your dark gods A fortaleza do Slaanesh fica na extremidade do exército aqui da formação Porque ela é a mais rápida Traga-nos, souls The eternal hunters Marauders of Slaanesh Marauders of Slaanesh Marauders of Slaanesh Os sabujos eles fazem a festa nessa galera aqui Isso é bom O Príncipe Demônio Talibandos Ok, eu to pensando até na verdade Dar a volta pro outro lado com os sabujos Pra pegar essa galera mais isolada deles aqui Vamos fazer isso O botão direito tá dando umas falhas Tá foda Beleza, então vocês vêm pra cá Pode vêm pra cá já na real né Vocês aqui As moscas também A cachorrada vem pra cá Você vai direto na tizarina Se ela quer um banho de sangue Ela terá um banho de sangue Do próprio sangue dela E vocês pode tirar aqui E aqui Nosos deuses estão assistindo Eles esperam um teatro monstroso Nós não vamos nos assustar Nós não vamos nos assustar Se você quiser Tizarina Tizarina Não é porra Tizarina Não é porra O que é isso? Glória! Utilize eles! Para a próxima vitória! Traga-lhes a grande desgraçada! Pena-net! O que é isso? Glória! Glória! Espere-se! 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 Eu vou nos bombar! Espere-se! 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 E os outros ali... Mandando essa galera um pouco ai porque eles estão com o bônus de X-Level O X-Level ainda se curou full life por algum motivo O X-Level ainda se curou Beleza, podem voltar pra lá agora Me dá uma skill boa, skill boa, boa, boa Não é muito boa, mas tá bom Demon Prince Parabéns Chaos Warriors atingem Isso traz souls Sim, sim, sim Sim O X-Level já matou 66 Mas esse cara tá lutando ainda bravamente Volto pra cá vocês Mas... Aí sim, esse aqui é massa Esse aqui eu gosto bastante Ataque corpo a corpo para as levantarias de Korn Tá ali Agora vocês tomaram amigo Agora vocês tomaram e foi gostoso Atsizarinha desgraçada Atsizarinha desgraçada Antes de morrer ainda tá com uma magia Faça eles gritaram! Lv. 3 é a mesma coisa gente, deve ter uma série de listas de magia que você pode pegar da escola de cada facção Acho que qualquer uma na verdade Aí a cada vez que você sobe desse aqui é 25% de uma magia daquele deus Agora qual que vem é aleatório Tem nada a ver o nível aqui não X-Arena está lutando ainda, caralho! Por que você não morre, X-Arena? Agora vai passando o item que você está usando aí, minha filha. Os guerreiros de Deus! Ei... Urruaaa... Beleza, Glória em divisa. Some daqui, meu. Tá lá, Khorne, seu sangue! Que você tanto queria, está aqui agora. Agora nesse era uma capital de província. é um povoado que tem construção de proteção e precisa remover o que eu sou obtido no reino do caos. Agora aparece um negócio aqui, ó. Nice. Derrotou o Tizarina Katarin. Embora esteja no mesmo nível de seus ancestrais, a Rainha do Gelo de Kislev não conseguiu evitar a derrota. E por consequência, a frustração. A Tributa causa o pavor de lutar contra a Kislev. Especialista em ataque. Até mesmo suas defesas mais robustas teriam dificuldade de suportar o ataque deste combatente. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Comissão da hora de liderança mais 30% ao atacar. liderança mais 4. Com atacar e atar corpo a corpo mais 4. Ok. Se obteve temporariamente o respeito do Deus Sangrento e o direito de se aproximar da fortaleza de Bronz para desafiar o príncipe demônio agraciado por Khorne. Lembre-se, quando adentrar o palácio, prepare-se para a batalha. Sobreviva as incessantes ondas de ataques dos demônios furiosos e extermine o guardião. Depois arranque a alma do corpo dele. Ah, então foi essa batalha que eles mostraram no começo do... de divulgação do Warhammer. Interessante. Vamos colocar aqui buff para os guerreiros, se tiver. Ou para os cachorros também. Os cachorros é bom, velho. Minotauro de Khorne também tem aqui. Vamos colocar aqui, velho. Feras Sanguinárias. Tem que aqui tem infantaria? Não, só a Cavalaria de Khorne. Que é bem estilosa, porém... Eu não tenho ela. Estou usando os cachorros. Os lacais bestiais do Deus Sangrento atacam o inimigo. Rasgando de lacena a carne dele até o último suspiro. Eu cresço sempre mais. Tá, eu com certeza vou precisar me recuperar antes de brigar aqui. Mas por enquanto não tem ninguém ameaçando pegar aqui. Eu tenho... É... Eu tenho... Quantos servos para fazer isso? Eu não sei, velho. Isso vai suficitar. Eu vou recuperar, velho. Eu acho que vou até colocar esses carinha aqui, velho. Pegar outro. Esse aqui tem mais defesa de corpo a corpo, mas tem menos ataque. Uma coisa também que eu quero fazer é pegar mais um desses sapujos de Khorne. Ele é maravilhoso, esse cachorros. Muito bom mesmo, velho. Já peguei o Antigran de Slaanesh. O Altar seria muito bom de pegar, mas três turnos eu acho que é muito tempo para ficar aqui parado, velho. Ainda mais se algum desses erros tentar me atacar. Vou juntar esses dois aqui. Pegar mais um sanguinário de Khorne. Acho que é isso de exército. Acho que vou também tirar esse cachorro aqui e pegar outro. Mas se bem que depois eu vou trocar esse aqui para outra cavalaria. eu vou tirar ele, não. Eu já estou com quatro desse aqui, né? Eu vou deixar assim mesmo. Seis unidades de Khorne, seis unidades de Slaanesh. E agora é recuperar o exército e ficar de boinha aqui, velho. Estão bem, estamos bem, amigos. Estão bem. Parecia que estava tudo perdido, porém está tudo perdido. Ou, quer dizer, está tudo perdido mais ou menos agora. Vou aproveitar para recrutar mais aqui com essa aqui de Slaanesh. Pegar uns caras de chicote. Ok, ok, ok. Melhor esse daqui. Se bem que eu só preciso do dinheiro para melhorar a cidade, né? Então vou guardar. Depravity reigns. Depravity reigns. Vamos ver se o build level aqui eu não vi. Não. Ganhou uma coisa nova de Khorne? Também não. Ganhou um chifre de ataque aqui. O Dr. Kong também deve ter ganhado um do Indivisível. Armadura média. Cada reino do caos eu pretendo atacar com a forma daquele deus. Para mostrar que eu sou o verdadeiro campeão. Está ligado? Renda? O que é isso? O príncipe demoníaco. Pô. O que é isso? O que é isso? Eu acho que vou atacar nesse turno, velho Se não eu vou dar muita chance para os caras fazerem a batalha deles No normal eu não come tanto não, deve estar comendo atualmente uns 400 a 500 aí, provavelmente Porque essa facção não parece ser uma facção que faz muito dinheiro de qualquer jeito Os caras tudo reivindicaram uma alma ali, velho Eu tenho ascendido Vitória heróica, poderia ter resolvido tomar isso aqui, mas vamos ver como é essa batalha aí Eu tenho reforço? Quem são essas pessoas aqui, mano? Sei lá quem que é E quem que é esse impostor aqui com uma espada de 3 metros, parceiro? Porra, eu quero uma espada de 3 metros, cara Olha isso aqui Caralho, parece que o maluco é com uma estátua, velho E tá brigando comigo Porra, por que eu não tenho uma espada foda dessa? Opa 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 Você tem mudança Opa Opa Algo Opa 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 Só tem sanguinolentes aqui né, você ignora os sanguinários. Opa, é incivel. Agora eu quero saber como é esses reforços ai né. Que tava listado lá, porque provavelmente eu vou precisar bastante. Embora isso aqui é uma batalha de busca né, o jogo deixa eu resolver automático ali. Parece o ícone da destruição, pode deixar. Parece o meu plano. Agora a gente aumenta aqui o dano da arma. É, não gostei de brigar em high ground não se possível. É, não gostei de brigar em high ground não se possível. Por favor! Acabando o cristal! E aí você tá trolando o horror, porque você tá atirando mais em mim do que neles né. Não é? Nem. E aí, não. Não. E aí, gente. E aí não, gente. Os perhapses são grandes. E aí, lugarzinho top, hein? Não sei mais que demônio que é meu demônio aqui, é tudo demônio. Eu sei que mostrei imagens inéditas da minha casa. Aqui também, em Vandero, desenho. Tempo até a leva. Colocar reforços. Eu gostaria de uns empesteados de Nurgle. Quantos eu tenho? Cadê meus pontos? 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 Ah, desculpe. Pô, vou conseguir uma torre aqui no meio também. Da mais sinistra, que é a torre de magia. Vou fazer uma barricada aqui. Uma barricada aqui. Venham, 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 venham todos. Leva um. Da onde? Faz outra torre sinistra aqui, mano. Calma aí, gente, calma aí. Guerreiro de Khorne aqui. 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 Pesteado de Nurgle aqui. Aqui. Barricada aqui. Tá vindo um pouco de cada lado. Let's go, let's go, let's go. Aí eu gosto, hein, velho. Batalha agressiva com defesa, pô. Aí é meu tipo de jogo, velho. Já era, né? Agora é mais ainda. Caralho! A torre level 4 é sinistra mesmo, que é um dos infernos. Olha isso! Porra! Pega nós aí então, velho. Slave to darkness! Darkness calls! Let's go! Slave to darkness! Hands of suffering! Demon friends! Vão mandar o demônio vim lutar aqui com esse sangue na área de Khorne. Pra eles não quebrar aquela barricada ali, velho. Música Vou deixá-los vir vocês aqui, caso eles quebrem ali e aquele lugar. Muito foda, muito foda, muito. Quando eu vi isso aqui que eles anunciaram o jogo foi só que eu achei bem bosta. Mas assim, agora que eu sei por que que eu to aqui e por que que eu to fazendo isso, é muito foda. Reconhecidos! Guided by hunger! Living by pain! Pain! Is a gift! Warframe! Marauders of Spanish! Marauders of Spanish! Ah, não tem mais onde botar... Ah, aqui ó. Botar dois mil aqui. E aí ele não da pra mandar ajudar a construir. Eita porra! Aí está trolando todo mundo. Aí estás a trolar pesadamente. Atirando mais em mínimo que neles. Chaos, Marauders of Paul! Secaus of Slaanesh! Make them scream! Que deus quer levar um hein? O que deus quer levar um hein? A dança de paz! A dança de paz! Apenas e a desigualdade! Apenas e a desigualdade! Seekers! Friend! Eu vou conquistar! Eu acho que é um reforço, eu acho. Eu vou conquistar! Vou chamar mais um sanguinário de Khorne também. Vou precisar, velho. Eu vou conquistar! Eu vou conquistar! Eu vou conquistar! O que é isso, jantar! Vou conquistar! O que é que eu conquistar? Minha garota pode! Ele vai conquistar. Recoar com o teletransporte Unidades que recuam dessa forma são se teletransportam para fora da batalha, onde ganharão repulsão se estiverem fora de perigo. Essa unidade aparecerão na Reveille de Forças. Eu tenho um filho! Recoce! Apenas! 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 Eus! Eles estão recuperando aqui, show, vou pegar essas demonetas na net. Apenas! Basta! Ele vem com a felicidade. Ela se aguarda com a graça. Apenas! Encontre o campeão do caos! Apenas! Apenas! Encontre! Apenas! Tem essa aí que estão indo pra puxada de novo? Tem. Aí é foda. Qualquer senhor fica OP com o bônus, Isabela, né mano? Tem. Os inimigos da Slaenysh! Sim! Ainda, Northman! Perceba com a graça! Para a próxima vitória! Ah, cai bastante aqui a parada, hein? Já voltou os caras aqui, ó. Nice! Muito bom! Isso é feito! Advantagem! Um lugar de conquista! Só quero incomodar um pouquinho a vida deles aqui, tacando projeto na cara deles, antes de eu mandar a galera sair na porrada, né velho? Infelizmente eu não tenho tempo pra fazer a batalha, então... Dá pra gente ir com calma, relax... Tranquilamente, velho. Assim, daria pra eu voar por cima e me capturar ali? Daria! E aparentemente é o último ponto, então... Na verdade são três pontos. Cadê o terceiro? Ah, então é apenas um ponto. Aqui não aparece o último ponto que segura minha câmera tá longe? Ah, aparece. Ué! Não, eu estou meio louco. Ignora. Não, eu estou meio louco. Ignora. Não, eu estou meio louco. Ignora. Mas como vocês demoram pra chegar aqui, hein? Meu amigo. Agora que nem a facção de Nurgle. Falando neles, 750, eu vou voltar. Taliband de Nurgle! Vê! 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 Será que eu posso, mano? Sinto que vai dar ruim se eu fizer isso. Mas parece que eu não ganho de volta as minhas pontinhas. Ah, tem Rainbow sim, show. Mas acho que as torres eu vou deixar, velho. Vai que vem exército aqui de trás, cara. Sei lá, é bom deixar aqui. Se não der em nada eu desconstruo elas depois e gasto aqui em cima. Por enquanto eu vou manter. E aí, os horrores já começaram a atirar neles. Bacaninha. Bacaninha. Apoio! Apoio! Caos! Têm um salve! Têm um salve! Perma! O que é isso? Veja-nos! O que é isso? Ah, que lindo! Não vamos perder a vida desnecessária aí Vamos puxar o outro ganho do caldo que tinha mandado embora Mais um signário Vamos precisar de qualquer ajuda possível aqui Vamos puxar você também, mais um projeto Novas unidades bloqueadas Tem que bater a leva, ai meu Deus do céu Calma, 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 calma Calma, 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 peraí Aqui atrás, conseguiu as torres sozinha? Não, não fala de onde vai vir a leva Então, primeira coisa Gastar uma torre aqui Que ajuda muito a limpar a galera Torre aqui Acho que eu vou fechar esse lado inteiro Pra proteger o ponto Embora eles possam vir aqui por trás Eu vou fechar tudo isso aqui Outra torre aqui Essa não dá pra fazer porque isso é de dois mil Mais uma de mil e quatrocentos, não é nada E se eles vão vir daqui Sanguinário de corna aqui Sanguinário de corna aqui Vocês aqui Vocês aqui Ok, ok, ok O pestelo de Nurgle fica aqui Outra torre aqui Da onde vai vir a leva Meu Deus, o que é isso que vocês estão tirando Meu Deus, tá uma coisa Vai matar a gente, torre Elas vem do lado Essa torre vai matar a gente, torre Essa torre vai matar a todos nós Demônios Poder 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 Vai afundar esses atores sangrentos de Korn aqui Deixa um de vocês aqui, outro aqui Foca na esquerda que o bagulho tá louco desse lado Eu já dei um bagulho atrás de sangrento ali vocês Lanceiro também vem pra cá, vem pra cá vocês Deixa eu passar umas maladas aqui, carruagem trituradora de Korn Vem um monte grande pra cá velho, sério O bagulho tá ficando louco desse lado aqui também A situação está bem tensa Mas chegou aqui a infanteria de Nerva, embora ela é muito lenta, ela é bem resistente pra segurar a galera Ajuda bastante Ajuda bastante Não Utilize eles Para os 4.000 milhares, porém! Para os 5.000 milhares de corneia! Para os 5.000 milhares de corneia... Aliga, os 3.000 milhares de corneia... Pensei e desespero! Destrua eles! Parabéns! Abre meu inimigo! Vai ficar um de vocês aqui Estão atacando essa construção Então nada, não sou louco Vai até fazer outra torre aqui Se vier depois eu leva por trás da gente E aí, canhão, na moral, mano Esse cara não tá atirando muito O que é isso? O que é isso? Veja minha divinidade! Veja minha divinidade! Eu sou morto Morreu todo mundo Captura o Grêmio de Tormento Calma Tudo muito tensa e dramática Três Estão atacando O que é isso? Ele está voando aqui agora O sangue não lento? X1 lixo Tem o Torre que acerta lá Vou deixar o Torre atirando aí à vontade Vai embora Se o Torre atirar o Torre atirar Muito ruim Obrigada O Torre atirar O Torre atirar O Torre atirar Sim, mas não é um demora chato, é um demora legal. Mas se eu quero achar você vai ficar bem triste. Esse mundo é meu! Esse mundo é meu! O Pacto requerido! Nosso desejo se derrotou! Despertar a destruição! Procurando! Um movimento de amigos! Apenas desmantilidade! O Pacto requerido! O Pacto requerido! O Pacto requerido! O Pacto requerido! Os servidores desmantelados! O Flurio está em casa! O Pacto requerido! O Pacto requerido! Um inferno até essa batalha! Mas é muito legal! Agora fica a pergunta. Por que Corny não tem torre? E eu chego aqui de visita e tenho. Vá embora, amigo. Vá lá, ó. Por que o Khorne não usa isso? Ah, espera pra jogar com a facção do Khorne pra você ver. O que você não usa? Parece que o meu canhão não dá fogo, amigo, velho. Já era pra ter perdido muita tropa pra esse canhão, velho. Tô perdendo. O canhão tirando o meio das minhas tropas aqui, ó. Não morre ninguém. O canhão tirando o meio das minhas tropas. Sejam amigos. Pelo visto aqui teremos novas coisinhas. Eu liberei coisa nova aqui, né? Ahn, caçadores brutais de Laanesh. Moscas em pista de Murgo. Vou pegar umas moscas. Demonéis glorificadas. Vou pegar caçadores brutais e os sanguinários de Khorne glorificados. Demonéis glorificados. Podia ter chegado mais perto do negócio de reforço, né? Seja um conquistador. Seja um conquistador. Já começa fazendo tour, já vendo. Sem moleza. Um monte grande de cada lado aqui. Sanguinário esmagador de Khorne. Senhor da Transformação. Ah, eu quero. Eu quero um passaralho. Se voar o Sartorael vai voar, hein? Se voar o Sartorael vai voar, hein? Olá! Sartorael voando é o sonho real, amigos. Sartorael vai voar quando chegar no jogo. Confia, velho. Nossa, Sartorael arregaçou, moleque. Seu sonho é realizado, velho. Bater essas asasinhas. Khorne's Gatekeeper. Esse é o Príncipe Demônio, com a sua alma que nós procuramos. Outro clancho de linhas perdidas. Eu sou o Sartorael. Eu sou o Sartorael. Com o meu poder. O Sartorael. F******* O Sartorael. Teron. Príncipe. Teron. Estou chegando a mil agora Não dá nem tempo para o Zinforx chegar Na moralzinha mesmo O poder dos ch� Divinito dos Slanesh Não se torna o Caos Traz com amigos Se� a Paraná O que é isso aqui? As atividades não podem morrer com as habilidades se tiver ativas Aham, gosto disso, gosto disso, gosto bastante disso Agora luta aí e até amanhã Passaralho, magia neles Nossa, o Yuri vai mamar, o Yuri vai mamar, vai mamar por ele Segura ele aí, Passaralho, segura ele aí Mais uma torre aqui, mais uma torre aqui Passaralho já era muito boa pra ignorar Para de mandar mensagem na batalha, tô lendo Ah, é importante seguir Relaxa que eu tô lendo, precisa mandar mensagem de áudio Desculpa Eu vou pegar uns magadores aqui agora hein Cara, o Yuri vai derreter velho Tirei da batalha mesmo assim, tá foda Mas por favor, não me faça ter que lutar esse aqui junto Por favor, velho É só Speed Pass, a batalha é muito foda Caralho O cara matou meu passaralho, velho Tá com 2.000 de vida ainda Meu Deus, mano E aí E aí E aí E aí Foda, os bichos guerreiros do caos aqui, super choque, velho ots Relaxa, ele tá derretendo também Ele tá derretendo, ele tá derretendo 300 de vida Oh my fucking god, por favor Yuri Segura aí Yuri Derreteu, derreteu Superhero, steady shock Vambora, super choque Superhero, steady shock Superhero, essa unidade é estilosa pra caralho Resiste aí Yuri, tem que ter medo de vida Acima de um é vivo, acima de um é vivo Tchau Outro passaralho aí, porque ficaram de luta no primeiro Sem choro, daí o passaralho Galera ficou puto que o primeiro morreu Relaxa, tem outro aqui Acabou, 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 acabou Tá lá! Tá lá! Caralho, que batalha demorada na porra, mas é muito foda Tudo nosso, nada deles Muitos duvidaram, muitos duvidaram, mas cá estou eu É o jeito que ele morreu Caralho! Aí meu FPS não aguenta, Jô, calma O jogador vai pegar a reposição, né? Pô, tinha que ter um parado de reposição aqui pra ele Vamos pegar Indivisa Minha alma, minha alma, só minha Muita A primeira soul Harvested Quando todos os quatro Sejam 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 A Combine em uma única luz, revelando um caminho sombrio para a Forja de Sôles, então o Erson estará dentro de nosso acesso. Mas o que é isso? O Tome consuma energia de Sôles, chegando ao longo do tempo, revelando segredos. O passado distante. Ih, rapaz! Foi os antigos que formaram esse mundo em um paradiso. Mas o poder que eles armazeram para mover o sol e a roca não poderia ser tamed. A mágica da guerra eruptou do grande cataclismo, voando de novo de um raio de caos. Então, viram os demônios. Eles procuraram os mortais, fedendo em suas mãos. Mas um deles, derrotou seu irmão e abençoou os deuses do Caos. Eles o donaram de demônio, e ele se tornou o primeiro príncipe de demônio. Belakor. Correto. Até ai tudo certo. Ele procurou que o mundo, escondido com seus armazes, revelando-lhe em suas mãos. Aqueles que procuram o poder, sempre vão querer mais. E Belakor foi a maior de todos. Deus do Caos! Eu não te ensino deuses? Eu não te ensino deuses? Eu não te ensino deuses? Dê-me mais poder! Toma! Só um gás, eu peço perco. Os deuses punizam os filhos da monstros por seus arrogantes. Eles tomaram tudo. Seus armazes. Seu poder. Seu força. Seu força. Cursado para voar o mundo como um som entre os sombrios. Sem poderes para a eternidade. Sabe os deuses. Alguma coisinha? Eu lembro de ter lido alguma coisa. Bellacore tem passado milênios planejando sua revenção aos deuses de Caos. Que esquema que o seu mente escuro construiu? Tchau, tchau.